A CIDADE NO BRASIL 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 A emoção do seu corpo Em mim Eu vou a qualquer lugar Estar com você Preciso te dominar Vou ficar com você Não vou me chamar Até o sol não mais brilhar Não vou me chamar Se a noite estrelas for me iluminar Vai funcionar o seu corpo Sonhos em mim A emoção do seu corpo Em mim Em mim A emoção do seu corpo É 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 o seu corpo É a emoção do seu corpo Não vou me chamar Música 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 E agora a guitarra é Caetano, o bairro. É o patrão, é o patrão. É o patrão. É o patrão, é o patrão. É o patrão, é o patrão. É o patrão, é o patrão. Me criam no vento da sonhão Seus pés me abrem o caminho Deus me abriu, Deus me abriu Você é assim, o sonho pra mim Você é assim Você é assim, o sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Eu sou assim Você é assim Você é assim Eita, que é legal. de cada um de vocês. Gostaria de mandar claramente os membros da diretoria que realizam o livro desse livro na parte do Paulo da Bata, por favor. A Silvia do Vênus. Francisco, forte não, Francisco, Ana Vila, por favor. Cláudia. Membros da diretoria, por favor, aqui atrás. O senhor já está lindo, esse receito. Vamos mandar também para a Cláudia. A Cláudia para a Cláudia. A CIDADE NO BRASIL 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 da Prefeitura Municipal de Montial. Gostaria de parabenizar a toda a nossa Pai, e nós, por isso, toda essa diretoria maravilhosa do caminho junto, que faz a diferença. Cumprimentar a parte pedagógica da Simone também, esse trabalho realmente de proximidade com as nossas crianças, jovens, adultos e idosos, e dizer que a Pai é uma querida da nossa cidade e que é importante cada um de nós estarmos aqui, partilhando deste momento, mostrando que a sociedade mundial desse caminha junto à Pai. Então, parabéns a todos, um excelente jantar a todos, que a gente possa fraternizar, divertir e a gente possa estar juntos. Agradecemos sempre a Deus pelo dono da vida, de poder que vocês estão todos aqui, emanados neste momento, e também, gente, poder agradecer o trabalho realizado com todas as crianças. O projeto de nosso governo, o projeto de nossa cidade para todos, se caminhando junto com a Pai para fazer esse acolhimento, e todo mundo junto. Então, muito obrigada. Gente, uma palma de palmas a nossa Pai, uma palma de palmas a gente que teve bem, os diretores, os nossos alunos, os colaboradores, os professores, e a todos vocês que estão aqui nesta noitinha. Obrigada. Estou aqui nos bastidores do décimo primeiro jantar da Pai, com o grupo tradicional, o grupo NOS. Aqui está, todos os componentes, e a gente vai conhecer um pouquinho mais, porque aqui em Montiopo, a gente prestigia, verifica o grupo NOS em muitas termestes, em muitas participações, mas poucos conhecem o grupo NOS na intimidade. Onde surgiu o grupo NOS? O grupo NOS tem lá de Ribeirão Preto, né? Esse ano a gente está completando 44 anos, né? Mais velho que eu, vou fazer 42, então o grupo NOS já existe, antes de eu nascer. Então, uma coisa que vem de família, a gente está dando continuidade, eu, essa galera aqui. Estamos continuando a história, né? Seu nome é? Nosso, Caetano. Caetano, e qual que é a sua função no conjunto? Eu sou guitarrista, e encho o saco dos outros. Não, não, não. Fala a verdade, fala a verdade. Você vai fazer... É, não é o que ele faz. Olha o patrão, olha o patrão. Ele é o... Ele que cuida das finanças? Também. Tudo bem. É que ele é filho do idealizador, então, tipo assim, ele é o remanescente do grupo NOS, a segunda geração existe por causa dele, graças a ele. Então, ele é... Alguém está da primeira? Muito mais que o guitarrista. Não, da primeira. Na primeira, não. O mais grande sou eu, que não sou da primeira. Quantos anos você tem, mano? Ah, quase 20. Bom, seu nome é? Meu nome é Tauã, Tauã Guadalu. O Tauã também dá aquele show também ali, eu estava verificando ali, interagindo muito, né? Ele veio do circo. É, eu sou C6, faço malabarismo capoeira, dançando bem, tudo o que tiver eu faço. Sou contra-baixista, então é animador da galera também, e é isso. Muito bacana. Basicamente isso. E está há quanto tempo o conjunto com nós? Seis anos. Fez seis anos. E o cruner do conjunto também, que tem uma voz maravilhosa, interage muito, legal com o pessoal. Seu nome? Meu nome é Dan Gutierrez. E é, eu estou na banda desde 2020, né? Estou há quatro anos. Estar no Grupo Nós é um negócio que é meio catártico para mim, porque eu lembro de ir nos bailes do Grupo Nós, eu sou natural de Pradópolis, que é uma cidade aqui da região, e eu entendo isso, que o pessoal daqui de Monte Alto tem esse carinho, né? De décadas. Porque eu também tinha na minha infância, né? O primeiro baile que eu fui na minha vida, com 14 anos, eu nem tinha idade para sair, eu fui escondido, era o Grupo Nós que estava tocando. Então, estar no Grupo Nós hoje, para mim, é um negócio absurdo. Estou com 65 anos por dia, o Grupo Nós no Clube Recreativo Municipal, Turcão. Caramba. Na época, era o pai do Caetano que tocar, né? Aí era lá para trás. Seu pai é da formação? Sim. É isso. Formação é genial. E por que o Grupo Nós? Qual é o detalhe que chegou ao Grupo Nós? Quando começou, era o Grupo 17, que eram 17 pessoas controlando o total. Foram esvaziando, né? As pessoas foram mudando aí de vida. Virou o Grupo Nós 4, que eram só 4 pessoas. Foram voltando, né? Algumas pessoas e tiraram o número para o Grupo Nós. Independe, tanto de integrantes, tanto de... Só o Grupo Nós. Nós 6, nós 7, nós 8, nós 20. Você é de Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto também. Ribeirão Preto. Me parece que vocês têm bagagem já muito grande de música, né? Sim. No caso, eu toco há 17 anos. O patrão, todos os anos patrão. 20. Uns 20 anos. O Branco é 20 anos também. Fez aula de música, de vocal? Eu acho que o que menos estudou com o professor na banda fui eu. O pessoal chama de dom, né? Eu digo que é autodidatismo. Eu fiz aula só de teclado e teclado é um instrumento que eu mesmo sei tocar. Eu toco violão, toco bateria, toco percussão, canto, né? Que a voz também é um instrumento. E aí eu aprendo com eles, né? Na hora que eles estão tocando, eu fico de galho para poder aprender também. Você vê que ele é bem humilde, né? É. Dentro desse potencial todo. Não é nada, ele é mala, vamos falar. Vamos falar. É o cara mais mala da banda. Me tirar mortos. E ela também já deu um showzinho ali à parte. da mocinha da turma. E vai ter show ainda. Faz quanto tempo que dá aí? Quatro anos. Quatro anos. Os meninos. E você é aqui onde? Eu sou de Iberão Preto. Iberão mesmo. A essência do grupo Nós é os meninos. Seu nome? Eu, Aline. Muito bacana. Mas aí eles me churam para complementar, para dar o toque feminino na banda. Não, é interessante. Preciso. Sou na música há 20 anos. Mas o potencial você tem muito grande, viu? Obrigada. Uma professora também. Estou formada em música. Lírico e por aí, vai. O Lírico. Que bacana. O Atlírico. Ainda não cheguei. Ainda só. Canta é valsa, Aline. Canta, Aline. Seu nome? Meu nome é Will Souza. Eu sou o baterista da banda. O Barulhento, né? Incomoda todo mundo. Mas é necessário, né? Eu sou mineirinho. Super. Sou natural de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Próximo de Ribeirão também, né? Hã? É bem próximo de Ribeirão. É bem próximo de Ribeirão. Isso, isso. E agora eu estou residindo em Ribeirão, né? E através disso, conheci essa bela banda aí. E há quanto tempo você toca? Dois anos. Na banda? Do nosso. É, faz dois anos. Mas você já está muito tempo mais no trecho aí, né? É, faz uns três anos. Uns dois e meio, né? Nossa, já tem dois anos. Mas na música você já está há muito tempo. Faz uns 20 anos também. Eu tenho 40 anos. Eu comecei a ouvir músicas assim, através do meu tio, né? Aqueles discão que você rouba do tio para poder ouvir, sabe? RPM, Dad's Traits, Keys. E aí você vai virando aquele fã de flashback, né? E hoje eu tenho a sorte de estar em uma banda que também toca isso, né? Bacana, né? É isso aí. Eu sou o João, eu sou o tecladista. É isso aí. Dá um retoque final ali, bacana, né? É isso aí. E há quanto tempo na banda? Estou chegando agora na trupe aqui, né, galera? É, faz quanto tempo chegou. Agora. Novo tecladista. Estamos fazendo aí o segundo show. Essa galera aqui. E já está com esse potencial todo aí? Quer dizer, vai ficar muito tempo aí. É, não, tem estrada aí. Tive a honra de conhecer o Henrique e o Dione, que são os fundadores do Grupo Nós aqui. É uma honra estar com a galera aqui, viu? Muito bacana. Ele é o veterano, ele é o que está menos tempo na banda, mas é o que está mais tempo na música. Pois é. Há quanto tempo já está na música? Há uns 30 anos, né? Eu comecei com 16 anos, tocando em marzinho, fazendo... Aí, fui para a banda baile, já faz um tempo bom já. Muito bem. Isso aí. Pessoal, aqui é tudo tempo a música já. Só resta desejar para vocês muito mais sucesso, né? E em termos de gravação, como é que está o Grupo Nós? O Grupo Nós já tem os discos lançados. Quem quiser conferir no Spotify, tem lá todos os discos que o Grupo Nós lançou. Todos os áudios, todas as músicas, quem quiser ouvir, baixar, já está tudo de grátis. O YouTube também. O YouTube tem os vídeos também da época. E quais os caminhos para chegar lá? Spotify, você digita o Grupo Nós. O YouTube, o Grupo Nós. Até o nosso Instagram, que é arroba grupo.nos. Aí vai ter as fotos do show de hoje, de shows das outras semanas. Nosso canal de comunicação lá. Bom, desejo muito mais sucesso para vocês. A gente que agradece. Que o potencial não lhes faltam, né? E que essas oportunidades, vocês vão em cada cidade e levar esse... Que é o melhor, né? A música, que é o bem-estar, que é a harmonia. Como vocês estão aqui hoje, em um show da Pai. Isso. No jantar. Isso mesmo. Valeu, galera. Nós somos o Grupo Nós. Valeu. Estou agora com o Plínio Marcos. Ele que é do som, Plínio Som. Tudo bem, Plínio? Tudo bem, Sérgio. Tudo jóia. Há muitos anos já nesse trecho aí, de colocar som para todos os eventos, né? Isso, já há 37 anos. Como é que foi o começo, Plínio? O começo foi o meu ingresso na Rádio Cultura de Monte Alto, aos 13 anos de idade. Comecei lá como sonoplasta, depois sonoplasta e programador, e depois também técnico de gravação. E naquela época, as pessoas entravam em contato com a rádio para perguntar se tinha alguém para tocar músicas para os casamentos e para os aniversários. Como eu era o mais novo do pessoal, eles sempre indicavam para que eu fosse fazer essas festas. E aí começou a surgir a ideia de alugar equipamentos de som para esses eventos. Aí foi aumentando o equipamento, cada vez mais aumentando o conhecimento também. E estamos aqui até hoje, prestando esse tipo de serviço. Você viaja muito, né? Viaja bastante. A gente faz todo o estado de São Paulo, faz todos os estados também, como o sul de Minas. Nós fazemos a festa do Padroeiro Iubatuba, da festa São Pedro Pescador. Vamos também para o Paraná. Todo o Brasil solicitando, estamos indo. Um trabalho meio cigano, viaja bastante. Isso é muito intenso, né? Sim, sim. Desde quando vem para Monte Alto? Isso, como hoje, por exemplo, tendo o privilégio de fazer esse evento tão honrado, tão bacana de fazer. Em prol de uma causa tão importante, né? E muitos artistas requisitam o seu som, né? Sim, sim. Devido à experiência que nós temos, muito tempo no mercado, equipamento de ponta também. Somos requisitados por vários artistas também. Plínio Marcos. De Andrade. De Andrade. Isso. Grande Monte Altoense, fazendo sucesso com o som através da música. Um abraço, Zé. Muito legal falar com vocês, viu? É um prazer todo mundo te rever. Gente que tem muita amizade contigo. Você já colocou som na Cipat. Sim, é verdade. Naquele tempo, né? Sim. E muito som sendo colocado, não só em Monte Alto, mas esse trabalho hoje chega a muitos estados do Brasil. Sim, graças a Deus. Tudo de bom para você? Um abraço. Muito mais sucesso. Tudo de bom. Um abraço. Um abraço. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.